Isso nada mais é, galera, do que o maior problema do Twitter. Busca por RT. Ponto. Por isso que eu não vou, provavelmente, nunca mais deixar meu Twitter aberto. Porque quando eu passei a twittar sem visar RT, sem pensar em TRT, os meus tweets melhoraram, o engajamento com os tweets melhoraram, a minha comunicação com vocês melhorou. O grande problema do Twitter é esse. A galera posta pensando em como eu vou lacrar pra TRT. Porque eu preciso de RT, porque RT faz eu me sentir bem. Então o cara fica o tempo inteiro. O que que eu posso postar pra TRT? O que que eu posso? O que que eu posso? Ih, o Felipe Neto levantou uma bola aqui. Se eu lacrar em cima dessa aqui, vou ter muito RT. E um monte de RT. E um monte de galera inflamada, xingando e gritando que o Felipe Neto é contra Pitágoras. É contra o ensino de Pitágoras, né. Nossa, uma idiotice. O Twitter tá repleto de idiotas. O Twitter tá repleto de gente que eu não tenho mais nenhuma paciência. Eu era uma dessas pessoas. Hoje eu olho pra isso e eu falo, Nossa, eu era igualzinho, mané. Sempre pensando qual é... qual tweet eu faço pra dar aquela lacrada. Pra dar aquela explodida de RT. Dá aquela... Tudo idiota. Eu dentre os idiotas. RT não significa nada. Seu Twitter bombar não significa nada. E se todo mundo tivesse Twitter privado e as pessoas meio que fossem se seguindo só por interesse de fato, seria um ambiente muito melhor e menos tóxico. Essa é a minha opinião. Eu hoje tweeto, velho. Qualquer bosta, sem pensar em RT, sem pensar em nada. E é mil vezes melhor meu Twitter hoje. Mil vezes melhor. Carlos Daniel, e o que eles ganham exatamente com RT? Ego. Ego. Se sentir valorizado. Minha opinião importa. Eu importo. Era o que eu sentia. Sempre que eu dava um tweet que os RTs explodiam, é o ego. O ego gritava, tipo, Yes! Eu estou certo. Minha opinião vale. Então é... A bosta. É uma bosta mesmo. Todo mundo que se comporta dessa forma no Twitter, idiotaço total. E eu era um.